Tão desejada, tão sonhada, foi assim antes de você nascer Orávamos todo dia, Deus atendeu e enviou você O positivo foi o dia mais feliz das nossas vidas Mamãe nunca mais se sentiu sozinha Helena, você trouxe tanta alegria Doze horas de parto e você veio ao mundo Até hoje a mamãe lembra do seu cheirinho Você tão perfeita, nossa Helena Sua primeira mamada, a primeira troca, o primeiro sorriso Lembramos da maior emoção, tá tudo registrado em nosso coração Você foi crescendo, descobrindo o mundo Cada dia está mais feliz e sorridente E mudou tanto o mundo da gente E passou tão rápido, um aninho você completou 365 dias Foram os melhores das nossas vidas Mamãe e papai Many men might buy my dinner Take me to a show I could go out for the fast crowd Let the good times roll But I won't Not tonight I'll stay home And out of sight Cause I'm saving All my love for you I'm saving All my love for you I can't think of anything I would rather do I'm saving All my love for you My friends tell me I'm a silly girl To waste my time I don't bother to respond All I can't do is smile Cause they don't know What I know I think I'll win I'm saving 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 o Seu amor, a Helena será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o Seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o Seu amor. O Seu amor.